Pessoal, a casa pode ficar tão linda quanto os ambientes da arte própria, é isso, Marcos? É verdade. Aqui a gente tem para todos os gostos. Nós estamos na loja nova, Gabriel Monteiro da Silva. Parabéns, tá linda! E aqui você tem várias opções, né? Como ele tá mostrando, ele mostrou uma parede de PB, agora tá mostrando essas pinturas orientais que são tendência... Maravilhosa, gente! Os espelhos, né? Verdade, espelhos com bisoteiro, com molduras importadas. A gente faz o que você tiver ideia, de ideia você traz para a gente. São dois andares com vários ambientes, gravuras assinadas, originais. Esse ambiente aqui que ele vai mostrar agora, que a gente tá aqui, são só gravuras assinadas e originais, olha. São lindas. O Martins, essa daqui de cima, do Ianelli, tá? Lindo, Marcos. Tem muita coisa legal. Ó, tem um jornal com dicas culturais, o que tá acontecendo em artes plásticas. Você dá para o pessoal também, né? Tem um manualzinho de fixação dos quadros, né? Então, arte própria de segunda a sexta das 9h19, sábado das 9h18 horas. São três endereços agora. Rua Cardoso de Almeida, 52 Perdiz, Esturiaço, 1259 Perdiz. E atenção para a Loja Nova. Rua Alameda, Gabriel Monteiro da Silva, 632. As três têm estacionamento. 852-1376. Arte próprio. Isso aí, tô te esperando.